E aí galera, beleza? Garoto verde na área de novo, continuando detonado de Michael Jackson's Walker pra Mega Drive. Ó, se eu for em frente a porta aqui do colegio de inimigo, o Michael não abre a porta, tem que dar a cabeçada no painel aqui, ó. Aí, isso é por estilo, velho, abrir porta de painel eletrônico com cabeçada. Ah lá, ó, psh! Ah, moleque doido. Ó o jogando Zen City 4 aqui, que a cidade dele tá sem energia. Vai ficar com menos energia ainda, ho, 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 eu quebro tudo. Quebra isso aí porque em geral eles desligam os lasers, ai, que atiram na gente. Já vou mostrar um pra vocês. Eu abri essa porta aqui? Acho que eu não abri essa porta. Ah não, não tinha nada. Tá bom, tem que tentar, vai que tem uma N perdida ali. Beleza, vambora. Segue o jogo. Tem um maluco aqui, tem um laser ali em cima. Só que eu desliguei ele quebrando aquele PC lá atrás. Aquele servidor, vaza. Vaza. Isso aí é um teleporte, viu, que a gente vai usar daqui a pouco. Quem viu meu vídeo no Restart, sabe do que eu tô falando. É, eu sei, nada a ver com o Restart isso aqui, mas enfim. Opa, quebrei tudo. Eu quebro todo cano de PVC dando choque, véi. Só aqui a gente vê. Levei choque duas vezes, eu não gostei disso não. Quebra, 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 quebra. Por carinho, bagulho, quebra. Quebrou ele, parou o choque, só alegria. Teleporte, aperta pra cima. Uou. Palhaço. Uou. Duas Ns. Pelo preço de uma. Uau. Promoção. Salve uma, leve duas. Ó o laser ali, ó. Aquele pilantraço. Deixa eu quebrar essa bodega só de birra. Será que se eu quebrar essa aqui o laser para também? Parou, gostei disso. Achei que era só o servidor. Aprendi uma coisa nova. Sai fora, pilantra. Se você chegar perto do laser, ele mira pra baixo, ó. Então daí é mais fácil destruir ele também. Duas porradas e ele já vai. Quebra, eu quero dar prejuízo. Quero dar prejuízo pro chefão. Pilantra, falou que eu não quero pegar ele. Tô aqui no esconderijo do malaco. Ah, dá licença? Hum, tá. Então eu teleporto aqui agora. Opa. Saí em outra parte com o cano de PVC dando choque. Sai da frente, pilantra. Eu tenho que destruir esse servidor pra não levar choque de PVC. Ai, já, já. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Choquezinhos do mal. Uou, pulei o choque. Eu sou ninja. Eu sou o Michael Jackson, o Zoom Walker. Uou. Caminho na lua, isso mesmo. Opa. Vem cá, malandrão. E aí, Aene? Chora não, filho. Eu tô aqui. Agora que ela chora de verdade. Não, brincadeira. Hum, tanques, 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 tanques. Uma N. Nada. Sai fora. Uma bomba. O budega, achei que... Abaixar, adiantar. Eu desliguei esse laser em algum lugar, que legal. Devia ser lá em cima, aqueles servidores. Vaza. Gostei disso. Mas será que eu ganhei pontos mesmo? Não, não ganhei. Outra N. Outra N. Acabou? Acabaram essas Ns. Eee, vamos lá. Macaquinho Super Mario. Nã, 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 nã. Sobe mais, Michael. Você é burro. Tá bom. Falei pra subir, Michael. Calma, macaco. Macaco pilantra. Não podia nem falar pra começo de conversa. Tá, vamos subir aqui então. Oh, desci tudo. Mas tudo bem, a gente tem que descer pra subir. É... É lógica reversa. Aí, ó. Só alegria. Uou! Só na escadosa. Chegamos aqui dando um pulinho pra tela subir. Pronto, esse é o local. Ó, ó, ó. Você não vai me pegar. Tem que ser muito trouxa. Tô só esconderijo do cara, seguir ele a cidade toda. E nunca vou pegar. Como que eu nunca vou pegar, velho? Já tô, já tô pegando, tô arregaçando já. Acabando com ele. Opa. Aqui, o primeiro chefe é aquele velho padrão. Ainda bem, né? Não vem que nem a caverna quiser inventar. É o inimigo padrão da fase em quantidades absurdas. Não se apavore, não se desespere. Chutou aqui, chutou ali. Chutou aqui, chutou ali. Acabou, N, 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 N. Aí. Uia! Uia! Acho que eu passei um pouquinho do tempo. Uns três minutinhos a mais. Doeu aí, Michael? Pisou num prego? Chutou a quina da parede? Chutar a quina da parede é tenso, né, velho? Só o dedinho de vídeo é lamentável. É realmente lamentável. Sai fora. Ó o cara ali em cima, mano. Esses caras tão muito malandros, os metalúrgicos do Maui. Lembrando, caso eu não tenha falado isso antes, que eu não tenho nada contra metalúrgicos. É que o uniforme deles parece. Ui! Até porque os metalúrgicos que eu conheço, e eu conheço alguns, que são gente boa pra caramba. Ui! Não caia nesse buraco. Você não perde vida, mas vai parar lá embaixo e atrapalha pra Cacildes. Pra não falar coisa pior. O seu progresso na fase. Mas então, os metalúrgicos com esses não usam rifles lasers pra dar tiro na minha cara. Por isso que esses aí são os pilantras. Ó, já destruí ali. Opa. Cabum. Meu, o cara deixa uma bomba atrás de uma porta, velho. Qualquer um pode abrir e morrer. Mas ele sabe que é o Michael Jackson quem vai abrir a porta e deixa lá. É tudo friamente calculado, né? Sai fora. Pulei, bonito. Sai fora. 10, 10. Você fome. É, vai saber. Pode ser uma mulher embaixo do macacão. Pode ser um androide. Pode ser um Pikachu. Sei lá, né? Não tem como saber. O uniforme é pra isso. É pra deixar todos parecidos. Droga. Não adiantou. Minha estratégia não adiantou. Mamãe. Agora destruí aquele laser ali em cima. Destruí não. Ele desativei. Destruiu. Destruí o painel aqui do... Ô. Cara, eles vêm sem parar, bicho. Coisa chata isso. Coisa chata. Olha aí. Você dá um passinho pro lado pra... Ah, caramba. Tem mais um ali em cima. Então vamos partir direto pra ele. Atira. Chega perto. Acabou sua graça, palhaço. N. Nossa, eu nem vi o cara lá embaixo atirando em mim. Isso foi de uma safadeza sem tamanho. Eu não quero cair. Ainda tem portas pra abrir. Tá bom. Não tem mais portas pra abrir. Só isso aqui. Agora eu caio. Uou. Tudo corta os caminhos. Vaza. Vaza. Nada. Dá bem. Às vezes sai bomba ali. Não sei nem porque eu abri. Ah, vamos ver. Por aqui eu... Não, não. Aqui não tem nada. Tem só o laser. Laser do mal. Morra. Deixa eu salvar aquela N ali. Nossa. Então vocês fazem... Ô, bodega. Tem que esperar ele atirar. Deixa eu só eliminar esses caras aqui. Ai, que bodega. Pera aí. Atira. Atirou. Agora eu derrubo. Aí. Tudo se resolveu. N. Ainda bem. Olha a minha vida. Eu tô com zero vidas. Eu tinha esquecido... Desse pequeno detalhe. Ô, miséria. Deixa ele em cima, tio. Não, calma. Sem apavoro. N? Não, não é N. Você não é N. A N é menor. Não cabe nesse macacão. Quer dizer, cabe, né? Mas fica sobrando demais. Ô. Cortou o cabelo do Michael. Corte a laser. Última moda. Na guerra. N. Muito obrigado. Ah, tio. Sai daqui. Oi. Droga. Morra, doutor louco. Se chegar perto daquele lado, pode destruir ele. Ó, dei toda essa volta. Pra vir aqui no começo da fase. Mas compensa. Porque eu acho mais seguro aqui. Se você vir por baixo. Começou a fase, né? Comecei aqui e vim pra cá. Você vai levar muito tiro daqueles lasers. Eles são muito ruins de acessar. Então eu preciso dar a volta lá por cima e depois descer. Claro que você pode discordar de mim. É um direito seu. Ô. É só alegria. Uou. É aqui que vai continuar com esse treino no walker. Fica aqui na esteira, ó. Pá. Não, chega de gracinhas. Aqui é o seguinte. Esses caras são do mal. Então eu vou dançar com eles. Pra já tirar um dano considerável, né? São três virados no jiraya. Vamos lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá. Claro que nenhum deles morreu, né? Para a nossa alegria. Ah, um morreu agora. Dois morreram. Repara que ele vem bem... Ai, cara. Não vou meia vida. Ele vem bem em cima de mim, esse pilantra. Morreu. Com eles não podem brincar, não, filho. Já dança indo contra eles pra causar mais dano. Ele é mais garantido. Olha aí. Ganhei bônus de tempo. Só alegria. Round 5-3. Escolher de inimigo. Ô. Que beleza. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Quero crer que é a última fase. A não ser que eu esteja muito enganado. E é possível, claro, que eu esteja muito enganado. Que não, bombeta. Ah, explodi lá na casa do chapéu. Apesar que o Maicon tá de chapéu, isso aqui é uma casa, né? Ai, meu pai. Que bobagem. Ainda bem que o fruto não tá aqui. Agora tá dormindo ele, aquele preguiçoso. Ainda bem, velho. Vamos já me zoar. Esse é o elevador. Se eu não apertar pra cima, ele não sobe, simplesmente. Faz sentido. O elevador, você tem que apertar o botão pra onde você quer ir. Esse aqui só tem a opção de ir pra cima e pra baixo. Ó, você viu que eu caí? Malandramente jogando o Maicon Jackson pra direita, né? Segura o direcional, senão ele não cairia aqui nessa sacada sem porta. Quem que faz uma sacada num prédio, num edifício, sem uma porta pra chegar nela? Pra quê? Colocar uma plataforma aqui, uma grade de proteção pra ele não cair e não colocar uma porta. Vem que, meu... Né? Não faz o menor... Filha da mãe? Sentido. E aí, Annie? Olha que bizarrice esse lugar. Nossa, e parece que... Olha o cara me batendo com o fuzil de laser. Me dando coronhada. Isso não existe. Que cara tosco. Esse buraco acho que mata, viu? Não lembra que tem nada aqui embaixo. Não, tem sim. Eu já comecei a fase. O buraco acho que mata. É um buraco assassino. Chegar perto, ele te dá um tiro na boca. Tá, então tá. Vamos passar essa... Meu, sabe o que isso aqui parece? Aqueles... Aqueles vestiários de clube de piscina, tá ligado? Clube de natação. Né? Um monte de portinha de lata. Essas portinhas bem... Fulerosa. Ah, pilantra. Me pegou na traição. Até parece que quer me matar. Uou! Atira aí, trouxa. Olha, eles tão tão malandro que eles não atiram mais quando eu saio da mira. Ô, bodega. Olha aí! Dando bicadinha com a arma. Mas eu mereço mesmo. Eu mereço. Sai fora. Sai fora. Aqui é The Pit. Fatal. Vai embora. Vai embora. Nossa, o painel tá alto, hein? Só no psicológico o Michael abre aí. E aí, Annie? Firmeza, irmão? Então tá. Vamos lá pra cima de novo. Sai aqui. Tranqueira. Esses caras vêm em quantidades absurdas, mano. Como que esse chefão paga tudo esses caras, véi? Não tem o homem milionário, véi? Tá louco? Não tem como manter um exército desse tamanho. Cada um com o seu... O seu... O seu... O seu rifle laser. O seu fuzil. Sei lá que raio que é isso. Cada um com o seu uniforme azul impecável. Com as suas botas... Ante... Escorregadias. Cai. Tá aqui. Tem várias portas. Deve ter uma Annie aqui. Não. Você não é Annie. Sai. Você é Annie? Sai. Essa é a última Annie. Ufa. Até que enfim. Vamos lá, macacoso. Papapã. Papapã. Ó o panaca aí. Você não vai me pegar. É, não vou não. Eu sou um otário. Eu vim até aqui por pura sorte. Palhaço. Olha aí que legal. Não importa em você esteja. Ele pega em você. E se você não fez isso nem uma vez durante o jogo. Agora eu sou obrigado a fazer. O Maicon vira. O Will I.M. Do Black Eyed Peas. Quando ele põe aquela máscara no show. Não, brincadeira. Foi o I.M. Que copiou a máscara dele. Ou não. Tá. Aqui é o seguinte. Segura o pulo. Vai subindo. Metendo laser em todo mundo. Bate, pulo, bate, pulo. Segura não. Bate, 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 bate. Porque você leva dano com essa roupa também. Vem aqui para esse canto. Aqui vai demorar pra caramba. E funciona. Porque vem muito desses caras de verde. Só que um tiro do robôzão já destrói. Do robô Michael. Então qual que é a manha? Fica nesse canto aqui. Eles vão vindo igual uns bobos. E você vai acabando com todos. Olha que alegria. Só segurando. Eu estou segurando direcionado para baixo. Senão ele atira reto aqui. Então eu seguro direcionado para baixo. Bem cegado. Vou brincando de caçar o pato. Vou. E eles vêm um por um. É, minha vez de morrer. É, agora eu. Agora eu. É, mas você. É, você. É, você não morreu ainda. Bande trouxa. Next. 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 Agora você imagina você enfrentar essa legião de cara de verde. Porque verde nesse jogo é o mais do mal. Imagina você enfrentar essa legião sem esse poder de robô rapaz. Impossible. Ou como diz aquele meme do japonês. Impossibro. Impossibro. Olha isso. Ainda foi abusada. Chegou a parar e mirar. Bicho. Esse é do bom. Esse é hard. É isso. Congratulações. Você derrotou todos os homens do Mr. Big. Você escapou das armadilhas que o Mr. Big fez para você. Você derrotou todas as crianças que o Mr. Big sequestrou. Todas as N. Agora é hora do desafio final. Você versus o Mr. Big. Uau. Seguinte. Agora. Hum. Verdade. 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 Olha aí o efeito super espetacular. A ilha do Mr. Big foi explodida e o Michael virou uma nave. Round 6. Michael. Nave de base de combate. Segura o botão de tiro que é o B. E segura a diagonal inferior esquerda. Por quê? Porque vão vir vários inimigos azuis que estão vindo dessas navinhas. Kamikaze contra a gente. O Mr. Big é aquela verde que passa as vezes ali. Essa fase é ridícula. É muito ruim. Muito mal feita. Muito chata. Muito difícil. Agora com essa diquinha do garoto verde. Que eu descobri. Após muito sofrimento. Você vai ficar segurando igual eu estou segurando aqui. A diagonal inferior esquerda. E o botão de tiro. As navinhas azuis agora vão acabar. Elas estão morrendo tudo. Sem bater em você. E o Mr. Big as vezes ele leva um tiro sem querer. Veja bem. O Mr. Big é aquele da foto vermelha ali. Aqueles quadradinhos azuis em volta dele são a vida dele. Ele já levou uma porrada. Ele tem 8. Ele levou uma. A nossa mira é aquela cruz no meio da tela. E do lado direito tem aquele mapa ridículo. Aquele ponto azul ao Mr. Big. E o quadrado é a nossa visão. Então quando a gente acabar com todas as navinhas azuis. Que eu acho que acabou finalmente. Acabou. Não aparece mais nenhuma. Agora é só ir na casa do Mr. Big. Eu ponho ele no meio do radar. Atira nele e sai. Aí. Porque senão ele vai trombar em você ou atirar em você. É muito tosco. Olha. Ele está vindo. Atirei nele e sai. Ele fala. Não. Dá para vencer sem levar nenhum golpe. Só ter calma. Paciência. Aí ele atirou em mim. Porcaria. Olha. Ele dá uma carada na minha nave. Como é que pode? Ele tromba na minha nave. Ele não leva dano e eu levo. Aí. Olha que legal. Ele é muito roubado. Pronto. Ô caramba. Ele tem mais um. Eu estou vacilando. Estou me arriscando à toa. Não precisava fazer isso. Mas deixa eu acabar com ele logo. Ele atirou em mim. Não. Matei ele antes. Não. Bye bye Mr. Big. Você é um trouxa. Eu não quero pegar você. Eu peguei você. Congratulações. Ah. Obrigado. Mas eu preferi que fosse felicitações. Ou parabenizações. Parabenizações. Meu papai. Acho que nem existe a palavra em português. E agora o Michael dança. Esse garotinho apareceu no filme também. Aí quem planejou o jogo. O assistente do planejador. Capitão Elfo. Rapaz do céu. Os designers. Os programadores. Os assistentes de programação. Compositor. Assistente de compositor do som. Não sei o que do som. Boa. Esse cara está em tudo que é jogo da SEGA. Agradecimento especial. Design de conceito de jogo. Enfim. É isso. Está terminado o jogo. E é só alegria. Então é isso galera. Até a próxima. Fui.